E na forma base eu te amasso fácil, imagina mano de super saia de Tipo o perdido na track né, e ela gosta demais Pega a fusão Não é milhões, falo que é bilhões É trilhão, mas gata a multidão O meu poder de luz, que aperta o mágico Que é o fim dos almas, o super saia de luz Lá no futuro tem um carro, e dizer que alguém não é nada, que ele usa mais solado